E a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde realizam na próxima semana, gente, a Conferência Municipal de Saúde. Eu conversei com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Milton Gomes Silveira, que falou sobre este evento. A conferência será realizada no dia 31 de março e dia 3 de abril. 31 de março a partir das 19h30, que é a abertura oficial, como a palestra, e dia 1º de abril, o dia todo, das 7h30 às 17h. Como é sabido, o Sistema 1º de Saúde é um sistema que a participação popular tem uma predominância muito grande, que é o foco, o controle social. Quem faz a saúde pública, em tese, é a participação da população através de conferências, dos conselhos de saúde. São espaços em que se debate a saúde pública e tira proposta para a melhoria desse serviço, desse sistema de saúde do Brasil, que é um dos programas mais importantes do mundo em termos de saúde pública. Então, essa conferência tem essa finalidade. Se a população conscientizar que é nesses espaços que a gente vai buscar cobrar providência, propor soluções e participar, com certeza a gente terá a saúde que a gente quer. Agora, esperar a saúde boa em casa só, esse não é o caminho do sistema nosso de saúde pública. Quais são os temas? O que vai ser debatido nesta conferência, Mio? Nós temos um tema central, que foi tirado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é garantir direito e defender o SUS. Garantir a vida, a democracia e amanhã vai ser outro dia. Esse tema, amanhã vai ser outro dia, é uma visão, é como se fosse um lema, que com a discussão sobre a saúde pública, a gente vai tirar um outro dia, vai ser um outro dia melhor com a apresentação dessas propostas da conferência. O sistema de conferência, como a maioria da população já tem conhecimento, ela é feita nas três esferas. Faz conferência municipal, depois tira delegado para participar da conferência estadual, e a conferência estadual elege delegado para a conferência nacional. A conferência nacional é um grande encontro do Brasil para tratar de saúde pública. É lá nesse evento nacional que serão aprovadas todas as propostas de grande repercussão nacional na área do SUS. Geralmente é uma participação que atinge em torno de 6 mil pessoas uma conferência dessa. Então é muito importante que aqui, na base onde a saúde é elevada para a população, que é onde está a saúde, é onde é no município, o município que cuida disso. É importante que a população venha discutir, venha propor soluções para posteriormente poder estar cobrando do poder público esse cumprimento. A gente vê muita reclamação dos usuários, mas às vezes reclama na rede social, mas na hora que é preciso. Você está lá para você debater, levar seus problemas, o que você sente no dia a dia, no uso da saúde, você não leva. E com isso fica difícil depois cobrar do poder público a resposta para esse serviço que é necessário. Milton, porque a gente sabe que representantes também da Secretaria de Saúde vão estar presentes. É o que você colocou, mesmo que algumas propostas não sejam levadas adiante para a conferência estadual e nacional, mas é importante também para o poder público saber ali o que as pessoas pensam, quais são os principais problemas. Sim, até porque o sistema de saúde, inclusive o controle social propriamente dito, ele é composto pelos segmentos que representam a sociedade. Os usuários, que é a grande maioria, depois vem os prestadores de serviço e o gestor e os trabalhadores de saúde. São esse conjunto de representação que compõem o controle social. Na conferência vai estar lá a representação de toda a área da saúde do município e nesses debates é hora que a administração toma conhecimento dos reclames da população, das suas deficiências, dos seus gargalos, que possa estar sentindo isso para pensar em melhoria de um modo geral. E até porque também a própria conferência pode tirar propostas localizadas aqui para o município. A gente tira para nível estadual e nível federal, que as propostas que são de âmbito nacional, elas precisam ser implementadas via Ministério da Saúde, primeiro regulamentada, normatizada, para depois chegar até os municípios. Já as propostas que são de interesse do município, não, elas podem ser implantadas aqui de imediato. É uma questão do poder público, dentro da sua gestão, implantar. Então, por isso que eu vejo como importante esse debate, essa participação, para as pessoas estarem sugerindo e, ao mesmo tempo, tendo motivo para cobrar depois. Porque esse relatório dessa conferência a gente vai encaminhar para os meios de comunicação, além da nível estadual e nacional, mas também será divulgado para os meios de comunicação, o que possa a população saber o que foi tratado, o que foi aprovado e, com isso, também poder cobrar. O espaço do Conselho de Saúde é um local onde a gente leva as demandas. O Conselho, sozinho, ele aprova, ele, diretriz, ele cobra, mas a população também pode levar seus problemas. É ela que sente na pele os problemas, aquele usuário que teve problemas, que também nos ajuda a trazer a discussão. O que não pode o Conselho é você, individualmente, defender casos individuais. Mas as reclamações da população, elas servem para a gente detectar aonde está tendo problema, onde que não está sendo resolvido, quais são os gargalhos, as dificuldades que a população está tendo para ter o atendimento que o SUS garante. E vocês do Conselho têm recebido muitas reclamações em relação à saúde de Três Lagoas? Temos, temos ainda. Especialmente, tem demandas reprimidas muito graves, muitos problemas. Na área oncológica ainda tem muita reclamação. O sistema de atendimento oncológico ainda está longe de cumprir o que a norma diz, que você tem que ter, no prazo de 60 dias, você tem que ter, iniciar um tratamento oncológico e nem sempre isso ocorre. Tem muita reclamação nos diagnósticos, nos exames de imagem, diagnóstico. E com isso a população sofre muito. Outros procedimentos que é considerado eletivos, é uma reclamação muito grande. Algumas demandas ainda de especialistas que têm dificuldade, às vezes tem que caminhar para outra cidade. Ainda nós temos muitos gargalos. Nós temos uma atenção básica, razoável, que atende às necessidades primárias, mas quando você começa a subir de média e alta complexidade, começa a ter dificuldade, ter filas. Por exemplo, na área de saúde mental, nós temos filas de mais de 2 mil pessoas numa fila para um tratamento psicológico. Quer dizer, você sabe que o paciente não vai ter isso nunca, com 2 mil numa fila, porque o tratamento também não é rápido. A gente sabe que é difícil, que são tratamentos continuados. Não é igual o CI, fazer um exame, tratar e curar e pronto. Não, é complicado. Mas ainda tem muitas demandas que são necessárias ao aperfeiçoamento, ao investimento em áreas específicas. A gente sabe que também tem algumas coisas que não é totalmente culpa da gestão, em alguns casos, porque às vezes determinados especialistas você não tem na região, você não consegue contratar, trazer um especialista e em algumas áreas fica carente e aí precisa deslocar para outra cidade para fazer um tratamento, que é uma coisa absurda. Por exemplo, nossa área de referência é Campo Grande, é 300 e poucos quilômetros, uma estrada perigosa, quer dizer, o deslocamento por si só já é quase mais perigoso que a doença. Então, quer dizer, essa é a expectativa que a gente resolva esses problemas na nossa região. Com a construção do hospital regional, a gente esperava que a situação fosse ficar muito melhor, mas ainda está longe de uma qualidade, de um atendimento geral aqui que contempla todo mundo.